Amém, louvado seja o nosso Deus. Estamos enfrentando todos nós esse momento tão complicado dessa pandemia que tem afetado a famílias e a tanta gente e muitas pessoas que perderam e perdem parentes, amigos, é uma situação sempre muito difícil, muito delicada. Se você me perguntar como é que eu vejo essa pandemia do coronavírus, eu vou lhe responder que posso explicar por vários aspectos, mas há um que eu não posso negar que permeia o meu coração e a minha alma, que é o juízo de Deus. Eu não creio que a pandemia seja o juízo, mas é um juízo de Deus sobre a humanidade inteira, sobre todos nós. Como nos dias de Noé, este mundo tem passado dos limites, este mundo tem profanado o nome de Deus, tem blasfemado da fé em Cristo Jesus, as grandes nações usurpam as menores, ceifam vidas inocentes, promovem a guerra em nome da paz. E o coronavírus foi o meio de Deus nos dizer que há limites, que há um Deus sobre nossas cabeças e que há um Deus sobre as nações. Deus está dizendo ao mundo todo, vocês não podem agir como estão agindo. Vocês precisam parar, precisam dar um basta, um stop nessa situação. Essa pandemia é uma maneira de Deus nos calar e nos botar quietos diante da sua autoridade, porque o que a gente vê? Os poderosos estremeceram. Aqueles que blasfemavam da fé em Cristo Jesus e fizeram isso abertamente no Brasil por anos a fio, nos constrangendo, nos humilhando publicamente. Eles agora silenciaram, se aquietaram, porque viram que há um poder sobre as suas cabeças. Os sábios desse mundo que diziam que entendiam de tudo estão batendo cabeça, não conseguem ir para lugar nenhum. As nações estão sem noção exata do que fazer. A gente ouve tanto falar da palavra ciência nos últimos dias, mas a ciência está mais perdida do que cego no meio de tiroteio. Um dia diz uma coisa, no outro dia diz o oposto do que disseram. Agora, nós que nos declaramos filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, precisamos entender que Deus também nos disciplina. A palavra de Deus diz que todos nós daremos conta ao Senhor, inclusive nós que nos declaramos seguidores de Cristo Jesus. E o Novo Testamento é muito claro em muitas passagens, em dizer que Deus nos disciplina como o Pai disciplina o seu filho. Se você abrir a sua Bíblia para o livro de Hebreus, capítulo 12, versos 3 a 8, você vai ver o que diz o autor do livro aos Hebreus. Considerai, pois, diz o texto, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo as vossas almas, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele for repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Então preste atenção, você que é servo de Cristo Jesus, você que é crente em Cristo Jesus, você que adora ao Senhor, preste atenção que a palavra de Deus está dizendo que Deus nos disciplina, ele traz sobre nós a correção. Então, nós precisamos pensar na disciplina do Senhor, se nós somos discípulos, o discípulo é aquele que é disciplinado, o discípulo é aquele que é corrigido por alguém. Então nós pedimos nesses últimos, nessas 15 dias finais deste mês, pedimos a alguns irmãos de nossa igreja que escrevessem as devocionais que nós mandamos a cada dia para as famílias, e escrevessem com esse pensamento, quais as lições que Deus está nos dando nessa pandemia. Que lições? O que eu estou aprendendo? Porque não há nada que Deus traga sobre nós, e nós que somos seguidores de Cristo Jesus, que não seja para o nosso bem, que não seja para o nosso ensino, que não seja para a nossa edificação. Então, que lições você está aprendendo nesse tempo? O que Deus tem ensinado para você? A gente tem visto devocionais maravilhosos esses dias. Hoje foi a devocional escrita pela Nani, falando da sua própria caminhada, da sua própria experiência, e como Deus tem lhe ensinado. Afinal, nós estamos passando por tremendas tribulações. Nossos planos foram mudados drasticamente. Quanto mais demora a volta do Senhor, mais as coisas vão se apertando. E quanto mais demora o fim dessa pandemia, aquilo que todos estão chamando de novo normal, mais difícil fica da gente entender tudo o que está acontecendo. É muito bom quando a gente encontra direção na palavra de Deus para esse momento, para as nossas vidas, para a tomada de decisão nossa. Paulo, quando escreveu aos texalonicenses, em meio à perseguição que aquela igreja estava sofrendo por causa da fé em Cristo Jesus, crentes sendo presos, Paulo escreveu assim, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos chamados. Meu Deus do céu, preste bem atenção no que Paulo está dizendo. 1ª Tessalonicenses 3,3, abre aí a sua Bíblia. Ele está dizendo para uma igreja que é perseguida, que os líderes foram presos, ele está dizendo assim, olha, preste atenção, vocês estão passando por tudo isso, mas saiba que foi para isto que fomos destinados. E a palavra que Paulo usa aqui, a palavra tribulação, é um termo geral na Bíblia para designar sofrimento do povo de Deus. O termo no Novo Testamento geralmente se refere à opressão, angústia sofrida pelos crentes, normalmente trazida como a palavra tribulação ou aflição. No Novo Testamento, a tribulação é uma experiência de todos os crentes em Cristo Jesus. E ela pode incluir a perseguição, ela pode incluir a prisão, ela pode incluir o escárnio dos outros, ela pode incluir a pobreza, a doença, ela pode incluir a tristeza, a angústia interior, por tudo que estamos vendo e passando. veja que a expressão que Paulo diz é para isto fomos, para isto fomos. Vem de um verbo que significa colocar ou colocado, que é uma forma muito forte de dizer assim, seus tempos difíceis foram colocados assim por Deus. Este texto de Paulo nos ensina que as tribulações em nossas vidas são provindas de Deus, não são acidentais. Não é como você diria, acidente de percurso. Não, 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 não. O Senhor Jesus disse que nem um fio do nosso cabelo cai, sem que o Senhor tenha ciência disso. Nada acontece comigo ou com você que é servo de Cristo Jesus por obra do acaso. O que acontece comigo e com você pode ser muito reflexo das nossas decisões, também dos nossos pecados, mas nada é sem o conhecimento do nosso Deus. Isso significa que todo julgamento, ou dificuldade que você passou, ou passa, ou vai passar, ele vem sob medida para você, porque você tem um Pai Celestial que é amoroso, que valoriza mais você do que o seu carro, que valoriza mais você do que a sua casa, que valoriza mais você do que a sua fazenda, que valoriza mais você do que a sua conta bancária. Você tem um Deus que é seu Pai, que lhe disciplina, como um Pai que ama e quer que seu filho cresça à medida da estatura, da plenitude de Cristo Jesus. Esse Pai nomeia tempos difíceis para o nosso bem, para a sua glória. Ouça bem, ouça bem, tudo o que vem até você, tudo o que você passa, tudo o que você ainda passará, tudo isso vai passar pelas mãos do Senhor. Tudo isso recebeu o selo de aprovação do Senhor. Eu sei que eu posso estar botando você para ficar pirado da vida, mas é porque eu preciso que você entenda que a minha vida e a sua vida estão nas mãos do Senhor. E quando um dia eu declarei que Jesus era o meu Salvador e Senhor, eu fiz o que Paulo fez, e você fez o que Paulo fez, e o que foi que Paulo fez? Ele disse, eu já estou crucificado com Cristo, e quem vive agora não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Então, a partir daquele dia que você tomou essa decisão, a sua vida deixou de ser sua e passou a ser de Jesus. Então, nada vem sobre você que o Senhor não tenha ciência disso. É por isso que Tiago escreveu, Tiago capítulo 1, versos 2 a 4 e verso 12, veja o que ele diz, Meus irmãos, tendes por motivo de gozo passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Veja bem, a provação vem com o propósito de que Deus me aperfeiçoe para a glória de Cristo Jesus na minha vida. Então, nós precisamos ficar atentos, pois quando a tribulação vem sobre nós, é preciso ter cuidado, porque Satanás nos tenta querendo nos fazer duvidar da bondade do amor de Deus. Satanás vai soprar no seu ouvido, olha, e você está sofrendo, é porque Deus não lhe ama. Este era o medo de Paulo, quando ele viu os tessalonicenses sendo perseguidos no início da caminhada de fé. E ele disse assim, por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Paulo sabia. Satanás, irmãos, ataca exatamente no ponto que é mais frágil para a gente. E no momento dessa pandemia, no momento que a gente sofre por todos os lados, porque estamos com medo de pegar o vírus e perder a vida, ou alguém da família perder a vida, mas ainda vem outras tribulações acrescentadas, a perda do emprego, as dificuldades de estar em comunhão um com o outro, família distante, uns dos outros, sem comunicação, quer dizer, é uma série de fatores que contribuem para que alguns entrem em pânico. E no momento que nós lidamos com tudo isso, ao mesmo tempo, Satanás vai soprar no nosso ouvido, você não é crente? Você não diz que é filho de Deus? Você não diz que segue a Jesus? Você não deixou tudo por ele? E Satanás vai dizer para você, no seu ouvido, que Deus não lhe ama. Paulo temia exatamente isso. O sussurro do tentador nos nossos ouvidos é tentar colocar dúvidas sobre o amor de Deus e o cuidado de Deus. Não dê ouvidos a ele. Não creia no que ele põe na sua cabeça, porque isso que ele está sussurrando no seu ouvido não é verdadeiro. Foi por isso que nós pedimos alguns irmãos da igreja para escrever esses devocionais. para que eles pudessem dizer assim, olha, Deus está falando comigo e eu estou aprendendo isso. Ou eu aprendi isso. Porque o que Deus quer é nos ensinar. O que Deus quer é mudar a nossa vida para que moralmente, para que eticamente, para que espiritualmente sejamos semelhantes a ele. Ele nos criou para sermos parecidos com ele. Então, meu irmão, o que Deus está lhe ensinando? Você não pode sair dessa pandemia do jeito que entrou. Você não pode sair dessa pandemia sem ter aprendido nada. Você não pode sair dessa situação sem que a sua vida tenha sido transformada para melhor. Para melhor. Deus está mais interessado em você, em sua vida, em sua alma do que em qualquer outra coisa durante essa pandemia. Deus ama você. E ama você dez milhões, trilhões de vezes, muito mais do que tudo que você tem. Você. Você. Como é seu nome? Francisco? Maria? Dionísio? João? Como é seu nome? Pois é, Deus está mais interessado em você, João, Dionísio, Maria, Francisco, Pedro. Deus está mais interessado em você do que nas suas coisas. Deus não precisa das suas coisas. Jesus não morreu por suas coisas. Jesus morreu por você. Ele morreu por conta dos seus pecados. Ele morreu para que você tenha a chance de, ao morrer aqui, voltar para a presença dele, para estar com ele. Ele morreu para resgatar você. Ele morreu para trazer você para ele. E quando você tenta se desviar, quando você tenta se afastar, quando você tenta ficar longe dele, ele vai trazer algo para lhe disciplinar e para dizer assim, eu preciso que você esteja perto de mim. Então, Deus botou você dentro da sua casa. Mas não botou você dentro da sua casa para você passar o dia vendo internet, noticiários, jogando na internet, vendo vídeos, filmes. Não, não. Deus botou você dentro da sua casa para você, com a sua família, se aproximar dele. Aquilo que a irmã Vitória deu do testemunho dela lido pelo Josias. Ela descobriu que se ela ficasse muito tempo com a TV ligada, com a internet para cima e para baixo, ela ia perder tempo, ia estragar a vida. e ela então decidiu selecionar o que faria parte do seu dia a dia dentro de casa. E ela selecionou aquilo que lhe aproxima de Deus, ela selecionou aquilo que faz ela pensar nas coisas do alto, ela selecionou aquilo que faz ela se aproximar da sua família. Pensa nisso. Seleciona aquilo que abençoa a sua vida, seleciona aquilo que vem de Deus, porque o que Deus quer é que você se volte para ele. A mensagem do profeta Isaías ao povo de Deus quando estava longe foi exatamente essa. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Então, enquanto a gente está nessa pandemia, não perca tempo com passatempo. Invista seu tempo nas coisas que edificam a sua vida e a vida da sua família. E, enquanto isso, aprenda preciosas lições que o Senhor está querendo lhe dar. Se você não aprender, você terá perdido muito tempo durante esses mais de 90 dias que nós já estamos enfrentando essa situação. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a sua família e que Deus, em Cristo Jesus, lhe transforme no melhor crente, no melhor filho dele do que o que você tem sido até agora. que Deus abençoe. Obrigado.